Misericórdias Renovadas! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn e nesse canal nós falamos sobre assuntos da vida cristã, falamos sobre a vida comum, falamos sobre rotina, nós falamos sobre livros, leituras, enfim, seja muito bem-vinda a esse canal. E hoje é um dia muito especial porque eu vou conversar um pouco com vocês acerca da minha nova idade, acerca dos meus 30 anos. Sim, eu sei que eu pareço ter 15, mas não tenho. Sempre quando chega a época de aniversário a gente fica um pouco reflexiva, né? Então eu queria conversar com vocês de uma forma mais leve, de uma forma não tão roteirizada, mas uma conversa mesmo de cis pra cis. E eu espero que essa conversa também te ajude e que essa conversa também seja a bênção na sua vida. Eu acho que eu já falei algumas vezes pra vocês sobre como desde muito nova eu sempre fui muito sonhadora, eu sempre fui muito vivendo no futuro, sabe? Eu sempre fui muito ansiosa nesse sentido de criar cenas na minha mente, de criar coisas que eu gostaria de realizar, de criar cenários que eu sonhava pra minha vida. E os 30 anos sempre foi assim, aquela data que seria o ápice, sabe? que seria o ponto, assim, mais alto da montanha, que seria o momento onde eu já estaria completamente feliz e satisfeita. O momento em que eu já teria tudo que eu mais sonhei. Eu já teria viajado por vários lugares do mundo, eu já teria casado, eu já teria filhos, eu teria uma vida financeira estável, bem confortável, sabe? Então eu sempre sonhei isso pra minha vida. E durante toda minha adolescência, que era essa fase onde eu mais sonhava, assim, eu não tinha em mente aquilo que mais importava, que era em relação à minha vida com Deus, em relação ao meu crescimento com o Senhor. Apesar disso ter saído da minha vista, ter fugido, assim, dos meus sonhos, era o sonho do Senhor pra mim, uma vida diferente daquela que eu havia imaginado, daquela que eu havia projetado. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque ele faz além. Ele é especialista em frustrar os nossos planos, mas também ele é especialista em nos dar muito mais do que nós pedimos, pensamos, sonhamos, e jamais a nossa mente ilimitada poderia imaginar. E como eu falei, ele realmente vai além, né? Por exemplo, um dos meus planos que era casar, eu consegui, né? Eu sou hoje, graças a Deus, eu sou casada, estou bem, estou feliz e nenhuma das minhas conjecturas, nenhuma das minhas imaginações poderia chegar perto do que eu vivo hoje, sabe? Eu não vivo uma vida perfeita, obviamente, acredito que nenhum de nós vivemos, mas eu tenho visto, dia após dia, o cuidado de Deus sobre a minha vida, sobre a vida dos meus. E eu tenho visto como o Senhor tem movido as coisas, movido situações, pra realmente nos fazer crescer nele, pra nos fazer crescer em semelhança com Cristo. E nesse último ano, como acho que vocês sabem, eu vivi um momento muito difícil, assim, na minha vida, que foi essa, a necessidade de fazer a cirurgia do meu intestino, e era algo que eu orava tanto ao Senhor, porque eu nunca permitisse. Mas o Senhor permitiu e talvez mais na frente ainda eu consiga ver melhor, eu consiga vislumbrar melhor o porquê, ou talvez não, mas eu já tenho visto como o Senhor foi trabalhando. Eu vi a mão do Senhor em tudo isso. Eu vi o livramento à boa mão dele em me cuidar e me livrar. Eu acho que eu compartilhei com vocês, eu não lembro, mas eu acho que eu compartilhei em algum vlog, que a minha conversa com o meu médico, logo após a cirurgia, ele me mostrou algo que, naquele momento, sabe, eu só sabia agradecer a Deus. E nessa conversa com o médico, eu vi o livramento do Senhor, sabe? Uma das coisas que o médico falou quando ele propôs a cirurgia, era que era melhor fazer a cirurgia nesse estado, nesse momento. Tanto o meu médico, o meu gastro, como o cirurgião me falaram isso, né? Que era melhor, o melhor cenário para fazer a cirurgia era esse, quando eu estava bem, né? Não estava de cama, não estava ruim nem nada, eu estava tendo uma vida, teoricamente, normal, do que precisar fazer uma cirurgia de risco, uma cirurgia de urgência. E eu acho que era justamente isso que eu iria passar se eu não tivesse feito a cirurgia, sabe? Porque na biópsia, após a cirurgia, né, com um pedaço que tiraram do intestino para fazer a biópsia, foi mostrado que o intestino é, assim, um médico que desenhou, explicou, mas vamos supor que eu tenho aqui o intestino, e o intestino, ó, aqui vai passando as fezes, né? E aqui tem a parede do intestino, né? Então, aqui tudo estava machucado, tudo estava inflamado, e a inflamação já estava tão grande, existem algumas camadas aqui na parede do intestino. Então, eu já tinha perfurado algumas camadas e estava na última camada, só tinha um restinho da última camada. Foi isso que a biópsia mostrou, foi isso que o médico me explicou. E, provavelmente, se eu não tivesse feito a cirurgia a qualquer momento, meu intestino iria ser perfurado e eu iria precisar fazer uma cirurgia de urgência com risco de morte, né, de infecção generalizada, porque as fezes iriam se espalhar por todo o abdômen, por todo o corpo, entrar na corrente sanguínea, enfim. Eu não sei explicar direito, mas eu vi, sabe, o cuidado do Senhor em dizer, olha, filha, eu sei que você não queria fazer a cirurgia, mas é o melhor para você. Então, eu fiz a cirurgia, foi um momento difícil, foi uma recuperação lenta, apesar das pessoas me dizerem que seria tranquilo. Meu médico falou, o cirurgião, ah, em 15 dias você está boa, está tranquilo. E não foi assim, foi uma cirurgia difícil, mas eu vi o cuidado do Senhor em tudo, em tudo. Esse período também serviu para que meu marido e eu tivéssemos uma intimidade. Eu acho que a gente pulou alguns anos, sabe? Porque ele precisou cuidar de mim, ele precisou me colocar no banheiro, me tirar do banheiro. Então, também foi um período bom para a gente, para o crescimento como casal, para o nosso entrelaçamento, sabe? Para o crescimento da intimidade, como eu falei, e confiança também no outro. E principalmente a nossa fé para com o Senhor. A gente orar junto, da gente orar junto. Então, foi um período muito bom nesse sentido também espiritual. E também foi bom porque minha mãe veio para cá, né? Então, a gente pôde matar um pouquinho a saudade. Claro que não era a situação que a gente gostaria de matar a saudade. Mas foi muito bom que a gente pôde estar junto e matar a saudade. Eu estou contando tudo isso porque existem diversos momentos na nossa vida que a gente não vai entender, que a gente não vai saber porquê. Mas o Senhor sabe de tudo. O Senhor tem planos maiores e melhores para as nossas vidas. Como o salmista vai dizer lá no Salmo 139, que o Senhor sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Ele nos formou no íntimo do nosso ser. Quando a gente ainda era uma substância informe. Foi Ele quem nos teceu, foi Ele quem nos desenhou, foi Ele quem nos planejou. A gente não é um objeto do acaso. Nós fomos planejados por uma mente criativa, por um Deus Todo-Poderoso, pelo Deus Criador. Então, da mesma forma que eu fui planejada, que eu fui e sou cuidada pelo meu Pai, você também é. Você também foi planejada e o Senhor tem cuidado de você. Independente da situação que você está passando, independente das situações que você já passou e que você passará. O Senhor tem cuidado. O Senhor estará cuidando. O Senhor tem planos. O Senhor tem propósitos. Em cada pequena ou grande área da nossa vida. Em cada pequeno ou grande acontecimento da nossa vida. Nada disso passa batido aos olhos do Senhor e aos seus propósitos. Então, lá atrás, quando eu era uma adolescente e imatura, eu tinha sonhos, eu tinha desejos, eu tinha planos. E que eu achava que eu só seria feliz se eu tivesse aquilo. Como eu falei, o ápice da minha vida que eu imaginava era assim, na faixa dos 30 anos, eu já teria tudo o que eu queria. E eu não tive tudo o que eu queria, nem tudo o que eu quero. Sim, eu tenho sonhos, eu tenho vontade, eu tenho desejos, mas hoje eu consigo olhar ao meu redor, ser grata ao Senhor pelo que eu tenho. Claro que é um exercício, nosso coração sempre tende a murmuração, sempre tende a ingratidão, a incredulidade. Mas a gente vai exercitando esse olhar de gratidão por tudo que o Senhor tem nos ofertado, por tudo que o Senhor tem nos dado gratuitamente. Mas lá atrás, eu achava que esse ápice era quando, enfim, eu seria feliz. Era quando, enfim, eu teria todos os meus sonhos realizados e eu viveria a plenitude da minha vida. Quando, na verdade, quando a gente cresce um pouco, a gente descobre que a plenitude não reside em coisas, não reside em acontecimentos, não reside em marido, não reside em filhos, não reside em viagens pelo mundo, não reside em profissão, não reside em poder, não reside em ministério. Mas unicamente, o Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o autor e consumador da nossa fé, é nele que reside a plenitude da vida. É em Jesus e somente em Cristo Jesus que nós encontramos plena alegria, nós encontramos preenchimento para os nossos dias. Apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos, é só nele que nós encontramos vida, é só por causa dele que a vida vale a pena ser vivida. E hoje eu chego aos 30 anos alegre, porque durante muitos anos da minha vida, eu não conhecia a Cristo. Apesar de crescer dentro da igreja, apesar de estar ali cantando, fazendo parte da igreja, meu coração estava longe de Cristo. E eu louvo ao Senhor, porque Ele me resgatou para si, não porque eu sou boa, não porque eu fiz algo de relevante, não porque eu fiz algo importante, mas unicamente por sua graça, unicamente por causa do sacrifício de Jesus Cristo, unicamente porque o Senhor me escolheu para si. E veio até mim, me resgatou de mim mesmo, e me livrou dos meus planos egoístas, e me livrou de uma vida vivida para mim. Para me mostrar que a vida só vale a pena ser vivida para aquele que me criou, para aquele que me projetou para a sua glória. E isso, gente, isso muda tudo. Eu louvo a Deus por ter me resgatado de uma vida sem sentido, de uma vida buscando prazeres, de uma vida buscando reconhecimento de homens, de pessoas, de uma vida com prazeres ilusórios, passageiros, e que no outro dia o vazio só estava maior. Nada nesse mundo é capaz de preencher, nada nesse mundo é capaz de nos trazer alegria de verdade, sabe? E eu louvo a Deus porque Ele não mostrou o caminho. Eu louvo a Deus por isso. Sim, eu tenho planos, eu tenho sonhos, mas hoje eu consigo colocar esses sonhos, esses planos, debaixo da vontade do Senhor. E dizer, Senhor, que faça de acordo com a Tua vontade. Olha, tá aqui os planos da Tua filha. Tá aqui, olha, Senhor, eu queria tanto fazer isso. Eu queria tanto ir pra aquele lugar. Eu queria tanto ir pra aquele lugar. Eu queria tanto ir pra aquele lugar. Eu quero, Pai, por favor, me dê. Por favor, me ajude nisso. Por favor, me ajude a conseguir isso. Se for da Tua vontade. Que eu não coloque, Senhor, a minha alegria nestas coisas. Que eu não coloque a minha satisfação em conseguir algo, em ter algo, em fazer algo. Mas unicamente no Senhor. E é um exercício diário. Porque o nosso coração é fábrica de ídolos e é muito fácil a gente colocar a nossa esperança naquilo que não é Deus. É muito fácil que os nossos afetos sejam bagunçados, sejam desregulados, desalinhados. E aí sempre o movimento é se voltar para o Senhor. É se voltar em oração. Aquele que deve ter toda a nossa devoção. Aquele que alinha os nossos amores, alinha os nossos afetos. E nos faz aproveitar as dádivas dessa vida. Nos faz aproveitar as bênçãos que é o Senhor quem nos dá. Mas da forma correta. E era isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero que tenha abençoado sua vida. Mas calma que não acabou o vídeo. Agora vamos a uma segunda parte do vídeo. Que eu vou mostrar e contar para vocês como é que foi esses 30 anos. Esse dia que eu completei os 30 anos. E mostrar um pouquinho, compartilhar um pouquinho e também registrar. Sabe que às vezes a gente perde os vídeos assim. Mas fica aqui registrado no YouTube. Eu gosto muito disso. De às vezes voltar e ver alguns vlogs que eu fiz. De momentos assim especiais. Então eu vou deixar aqui alguns registros que eu fiz. Que a gente fez. E também para compartilhar com vocês. A princípio eu queria fazer um aniversário. A gente chamava pessoas mais próximas. E fazer aquele tema do De Repente 30. Daquele filme. Que é muito legal inclusive. E eu queria muito fazer o tema. Com vestidinha. Mais ou menos vestidinha dela. E fazer a decoração dos anos 90. Eu queria fazer isso. Só que surgiu a oportunidade para o Beto Carreiro. E nós fomos. E foi muito, muito legal. Bom, no dia do aniversário. No sábado. Eu acordei. O Samuel me acordando. Me dando parabéns. Cheguei aqui. Estava o banho comprado no dia anterior. Então não foi uma surpresa. Mas estava aqui já. O meu café da manhã prontinho. Um suquinho de laranja. Uma cartinha. Então foi bem legal. Daí a gente saiu cedo para ir para o parque. Para ir para lá. Que é uma cidade chamada Penha. Aqui em Santa Catarina. Fica umas duas horinhas de Florianópolis. O parque abre às 10. Então a gente ficou das 10 às 8. Que é o horário de funcionamento do parque. E gente, é muito legal lá. Eu nunca tinha ido, né? E já na frente é bem bonito. Tem o castelo. Acredito que vocês já conhecem, né? Chegamos! E logo depois tem um parque central. E lá estavam uns bonecos. Estava o gato de botas que a gente ama. Estava o Shrek. A Fiona. Aquele biscoitinho. Que eu esqueci agora o nome. Mas foi muito legal. A gente tirou foto com eles. Depois veio os personagens do Kung Fu Panda. Foi Kung Fu Panda? Acho que sim. Só que a gente acabou que já tinha entrado. E foi bem legal que foi uma oportunidade também da gente passar um tempo com amigos meus. Agora nossos, né? Que é o Jota, que eu já conhecia lá de Aracaju. E a Gabi, que é a esposa dele. E é daqui de Santa Catarina. E a gente se conhecia só pela internet. Então foi muito legal que a gente pode se conhecer pessoalmente. Passar um tempo juntos. E a gente também dormiu lá na casa deles. Então foi muito legal, assim, ter esse momento juntos e brincá-la no parque também. Mas também estar na casa deles, né? Ser recebida por eles. E foi muito legal. Foi muito especial pra mim e pra nós. Agora vai ficar... Vou tirar, senão... Vou tirar, senão... Gente, no parque é muito legal. Só o cenário lá, as coisas, sabe? São muito bonitas. Parece que você tá... Você tá, sei lá... Num sonho. Tem também contato com a natureza. Tem lugares muito bonitos lá também. Só que, assim... A gente tem que voltar. Porque não dá. Gente, não dá pra brincar em tudo. Não dá pra conhecer. A gente ficou basicamente em um lado do parque. Eu acho que até que é o lado que tem os brinquedos, assim, mais radicais. Gente, teve um... Olha, a gente foi na montanha-russa normal. E depois tem uma outra montanha-russa. Que ela é tipo uma montanha-russa invertida. Ao invés de ficar preso, assim, o corpo todo preso, e preso, assim, embaixo, né? Então, aqui tá o carninho. E você fica assim. Era o contrário. Você fica preso assim. E aí, suas pernas ficam soltas. É muito louco. Sério, é muito louco. Só que, eu queria ter um vídeo pra mostrar. Porque lá eles gravam, sabe? Algumas cenas dos... Dos participantes... Das pessoas e depois pra vender, né? Só que 50 conto um vídeo. E a gente já tinha comprado a foto da outra montanha-russa. Então, já foi, né? A gente comprou a foto digital. 35 reais, vocês acreditam? Enfim. Aí a gente comprou. E nessa outra era vídeo. E a gente não pegou. Mas foi muito engraçado. Na verdade, foi muito traumático. Porque eu não gostei dessa... A primeira montanha-russa é muito legal. Muito, muito, muito legal. A segunda que a gente foi, que é essa invertida. É muito ruim. Porque tem até o aviso, assim, no banco. Dizendo que é pra manter a cabeça no banco, né? Manter a cabeça pressionada, assim. Só que, meu filho. Os movimentos que aquela montanha-russa faz. É muito difícil de conseguir. Tipo, o negócio fica de cabeça pra baixo. Fica assim de lado. De cabeça pra baixo e de lado. E é muito, muito sinistro, assim. Os movimentos da montanha-russa. E aí, o bonito que é que a gente fique assim. Não dá, não dá. E Samuel conseguiu. Samuel amou. E Samuel não é muito fã desses brinquedos, assim, radicais. Mas ele amou as duas montanhas-russa. E tá certo. A gente foi nessa segunda. Ele amou. E eu saí traumatizada. Porque eu não consegui manter minha cabeça aqui. Então, durante o brinquedo, eu só tava com medo de quebrar meu pescoço. Porque, bem, quando você tem as movimentações, né? Você se mexe muito. Fica muito solto nessa montanha-russa. Na outra, você consegue ficar presinha. Você tá aqui fixo. Nessa, não. Como é preso, assim, mais por cima, né? Então, você fica muito solto. E aí, minha cabeça batia no negócio aqui. E eu falei assim. Aí, no vídeo, gente. É muito engraçado. Quando a gente desceu e foi ver o vídeo. Ah, eu tô aqui assim. Daqui a pouco, assim. E aí, eu tentando voltar. E a gravidade não deixava, sabe? Só que nisso, meu pescoço até hoje ainda tá meio dolorido aqui. Só que, apesar disso, foi muito, muito legal. Então, eu vou deixar aí com vocês algumas imagens. Gente, eu não consegui gravar muita coisa. Porque tava curtindo, né? Mas o que eu consegui registrar, eu vou deixar aí pra vocês. A gente também foi no show do Madagascar. Que foi muito legal. Os meninos não gostaram muito. Porque é tipo um circo, sabe? Então, sua mãe não gostou muito. Jota também não gostou muito. Mas eu e a Gabi gostando. Eu achei bem legal. Mas é isso. Eu vou deixar com vocês aí. Mais imagens. Oi. Oi, desculpa, meu. Não, tranquilo. Oi. 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 O que é isso? Esse somos nós antes desse brinquedo. Gravem bem. Vamos ver. E esses somos nós depois do banho. Olha para o Samuel. O Samuel foi o que você mais me mandou. E você também, né? A mochila, a mochila pingando. Mas é muito legal. Da Fortel. Da Fortel. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porra, não pula! Não pula, garoto! Espero que vocês tenham gostado dessa conversa e dessas imagens, dessa experiência que eu tive Os meus 30 anos parecendo uma criança brincando no parque de inovações Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo!